Como um e-commerce ou dropshipping podem vender ainda mais utilizando o TikTok Ads? O meu nome é Tainara, eu trabalho com marketing digital e recentemente eu entrei para a equipe do Negócios em Mente, então eu vou aparecer cada vez mais aqui postando bastante conteúdo e ajudando vocês. O TikTok liberou os anúncios no Brasil e hoje qualquer CNPJ já consegue anunciar através do TikTok. E esse é um detalhe muito importante, o fato de ainda ser somente para CNPJ é algo muito bom, porque filtra mais os anunciantes e diminui a quantidade de anunciantes na plataforma. Hoje é uma grande oportunidade por vários motivos, o primeiro deles é justamente por estar no começo, ou seja, são poucos anunciantes para uma grande audiência. Segundo por conta do alto crescimento do TikTok que atualmente conta com mais de 1 bilhão de usuários, sendo a rede social do momento. Além, claro, do alto potencial de viralização que os vídeos têm, sendo que inúmeros vídeos já atingiram milhões de visualizações. Aliás, nós estamos fazendo a semana do TikTok Ads aqui no canal, então de segunda a quinta-feira, todos os dias às 7 horas da noite, tem um vídeo novo aqui no canal ensinando algo sobre TikTok Ads para vocês. Ou seja, até o momento a gente já tem vídeo ensinando como criar uma conta no TikTok Ads, outro vídeo ensinando como anunciar no TikTok Ads, e ontem também saiu vídeo ensinando a impulsionar os seus vídeos no TikTok Ads. E claro, todos os links vão estar aqui na descrição. Ou seja, todas essas questões técnicas, as configurações dos anúncios, a gente já ensinou em outros vídeos, então depois de assistir esse vídeo, você já pode ir lá conferir esses também. Um e-commerce precisa sempre estar atento às atualizações do marketing, às novas formas de vender o seu produto, e mostrar esse produto para as pessoas também. E quem é esperto já pega essa onda logo no começo, justamente por ser uma oportunidade de anunciar onde poucas pessoas estão anunciando, e que no caso do TikTok tem uma enorme audiência. Bom, e tem quatro formas de você anunciar no TikTok Ads sendo um lojista, seja de e-commerce ou dropshipping, eu vou te falar cada uma delas. Mas antes, já aproveita para dar um like e se inscrever aqui no canal, porque assim você nos ajuda bastante. E claro, assim podemos continuar te ajudando também. A primeira delas é através dos anúncios do TikTok Ads. Lembrando que como fazer as configurações tudo bem certinho, a gente já ensinou em outro vídeo, e o link está aqui na descrição. Nesse caso, você irá veicular o anúncio para a audiência do TikTok, e sem precisar vincular a sua conta do TikTok pessoal ou comercial a esse anúncio. Mas se você quiser, tem a opção também de vincular o anúncio à sua conta do TikTok, o que pode ser uma ótima oportunidade de você conseguir mais seguidores nas contas, mais visualizações, enfim, mais pessoas estando no TikTok da sua loja. Mas se por algum motivo você não quiser vincular a sua conta, não é necessário. E esse anúncio é criado através da sua conta de anúncios do TikTok, muito similar com o Facebook Ads. E o diferencial é que você consegue incluir o vídeo do seu anúncio enquanto está subindo o anúncio. Você consegue, por exemplo, incluir música, texto, imagens, fazer cortes, incluir efeitos, enfim, tem bastante coisa que você consegue fazer. É bem prático, intuitivo e bem fácil. E isso ajuda muito, porque veja bem, você grava o seu anúncio numa câmera, seja profissional ou de celular, e depois você configura o anúncio, sobe o vídeo e você já consegue editar na própria plataforma, sem precisar de um aplicativo de terceiro. Ah, e nesse caso, o orçamento mínimo é de 20 reais diários. E quando você for fazer o seu primeiro anúncio, o TikTok vai solicitar um depósito de 60 reais. Mas calma que não é uma taxa, esse dinheiro você vai poder usar nos seus anúncios. Mas aí, como fazer esses anúncios? O ideal é seguir o estilo da plataforma. Apesar de você conseguir inserir imagem, o ideal é você usar vídeos, porque já é a forma como os usuários do TikTok estão acostumados. E nos vídeos você precisa chamar atenção já no começo para as pessoas ficarem no seu vídeo. E ter um conteúdo que ensine algo ou que contenha humor. Mas claro, o ideal é chamar atenção utilizando o humor e mostrar para aquela pessoa que está assistindo o vídeo que ela precisa do produto que você vende, que é algo que vai melhorar muito a vida dela. Então, por exemplo, se você vende um processador de alimentos, você está poupando o tempo de quem está cozinhando, facilitando o dia a dia daquela pessoa. Então você pode fazer um vídeo, por exemplo, começa com alguém cortando uma cebola, coloca aquele meme do Bob Esponja de dois anos depois, justamente para você iniciar o vídeo focando nessa dor da demora que tem em ficar ali cortando a cebola manualmente. E depois você faz uma transição no vídeo com alguém cortando a cebola com o processador de alimentos. E entra um vídeo do Flash. E o melhor cabe no seu bolso e coloca o meme de uma carteira feliz. E pronto, você tem um anúncio que chamou a atenção, que tem humor e que mostrou para a pessoa que ela realmente precisa daquele seu produto. O TikTok, gente, é uma rede descontraída, não é nada formal. Então você precisa adequar os seus anúncios ao estilo da plataforma. Bom, a segunda forma de anunciar no TikTok Ads é promovendo o seu vídeo. E nessa opção aqui, você precisa sim ter uma conta no TikTok. E aí, claro, o vídeo será vinculado à sua conta. Porque nesse caso, é um vídeo que você postou no seu próprio TikTok e você vai dar um booster nele. Então você publica um vídeo e depois pode promover, escolhendo o objetivo, sendo que as opções que o aplicativo dá são mais visualizações, mais visitas ao site ou mais seguidores. Depois você seleciona o público, que tem a opção de ser geral. Ou você pode filtrar, selecionar ali por idade, sexo, enfim. Então depois você inclui o orçamento e dias e pronto. Sobre esse assunto, nós também fizemos um vídeo explicando detalhadamente como que funciona e como que você faz para promover. E o link também está aqui na descrição. E eu vou colocar aqui em cima nos cards também. Bom, uma terceira forma de você fazer anúncios no TikTok é através de parcerias com influenciadores do TikTok. E a minha dica é utilizar a plataforma Shoplinks. Lá você encontra diversos influenciadores, além de ter todos os dados da sua campanha, que é a parte principal. Porque é algo muito difícil de se mensurar quando você faz uma campanha com o influenciador, de ter todos esses dados. Só que o fato da Shoplinks estar vinculada com a Shopify facilita muito. E é isso que possibilita você ter todos os dados da sua campanha, incluindo o ROI, que é o Retorno Sobre Investimento. Então eu vou deixar o link da Shoplinks aqui na descrição. Pois bem, com a parceria com o influenciador, a vantagem é que você conta com a audiência dele, o que aumenta muito a sua chance de venda. Além de que, conforme a pesquisa realizada recentemente, o retorno sobre o investimento de uma parceria com o influenciador é de 11 vezes. Então, assim, é algo realmente que vale muito a pena. E você pode fazer esses anúncios de dois modos. O influenciador grava o vídeo, envia pra você, e você divulga ele através da conta de anúncios, fazendo um anúncio no TikTok Ads. Ou, uma segunda forma, é o influenciador grava o vídeo, faz ali o criativo certinho, e divulga no perfil dele, que é a forma mais recomendada. E a quarta forma é através do TikTok Shopping. E esse é um modo criado entre a Shopify e o TikTok. E esse é um modo em que a Shopify e o TikTok entregam links dos produtos dos comerciantes da Shopify e colocam dentro do TikTok. Mas, peraí, como que funciona? A Shopify e o TikTok entregam links de produtos para os comerciantes da Shopify. Pra isso, você precisa instalar o aplicativo do TikTok na Shopify, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Ah, e um detalhe muito importante, que pra instalar esse aplicativo é gratuito. Eles podem ser usados para marcar produtos em postagens. E, em seguida, os usuários do TikTok podem optar por comprar direto da vitrine do comerciante. Ou, clicar em um produto marcado no vídeo daquele comerciante, e que vai direcionar direto para a loja online para a finalização da compra. No caso, ele irá aparecer desse modo. Vou colocar um print aqui no vídeo pra vocês. Ou seja, ele puxará todos os produtos do seu catálogo da Shopify, permitindo que outros usuários do TikTok procurem pelos seus produtos sem precisar sair da plataforma. E, claro, que naveguem facilmente até a loja online do comerciante para a finalização da compra. Lembrando que o TikTok Shopping está disponível apenas para comerciantes da Shopify. Mas aqui vai uma dica muito especial. Depois de ter acesso ao TikTok Shopping, não espere que os seus seguidores encontrem magicamente os seus produtos ali no seu perfil. Ou seja, crie TikToks para apontar para o seu público mostrar a eles exatamente aonde que estão esses produtos, mostrar a eles que eles estão disponíveis no TikTok. Mas, claro, tem que ser um vídeo diferente que se encaixe dentro do estilo do TikTok para chamar a atenção e para fazer com que as pessoas assistam o seu vídeo. E fiquem sabendo que agora existe também o TikTok Shopping. Bom, para esse vídeo foi isso. Eu espero muito ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho